Com a proteção de Deus, iniciamos a nossa sessão ordinária desta terça-feira. Convido o senhor segundo-secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de junho de 2018, no plenário do Centro Legislativo Presidente Alimbalcuri, a hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente e deputado Ademar Traiano, secretariado pelos senhores deputados Plauto Biró, primeiro-secretário e Jonas Guimarães, segundo-secretário. Sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 48ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, a 18ª legislatura, passando o senhor segundo-secretário à leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 47, de 6 de 6 de 2018, a qual, colocada em discussão, foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro-secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente informou, na inversão do horário do pequeno com o grande expediente, que, por proposição do deputado Anibeli Neto, foi destinado, em parte, ao pronunciamento do doutor Nalessandro Pranassolo, advogado e professor especialista em direito ambiental, em parte, a homenagem realizada pelo deputado Gilson de Sousa, ao soldado Tiago Fernando Brito. Inicialmente, o senhor presidente concedeu a palavra ao doutor Alessandro Panassolo, que discorreu sobre a abertura da campanha Junho Verde, que visa promoção da preservação ambiental, conscientização e incentivo da população sobre os cuidados com o meio ambiente, e ao deputado Anibeli Neto, que agradeceu a presença do convidado, e, na sequência, ao deputado Gilson de Sousa, que prestou uma homenagem ao soldado Tiago Fernando de Brito, da terceira companhia, da segunda BPM, pelos relevantes serviços prestados ao município de Ibaiti, sendo aparteado pelo deputado Pedro Lupion, dando continuidade à sessão. No horário do pequeno expediente, o senhor presidente concedeu a palavra aos deputados Ademir Bir, PSD, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido, delegado Recalcate, PSD, Professor Lemos, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido, Tercílio Turini, PPS, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do bloco partidário, sendo aparteado pelos deputados Pérez de Mello, Evandro Araújo e Nelson Luerce, Itadeu Veneri, PT, no horário das lideranças usaram da palavra os deputados, Nereu Moura, PMDB, que foi aparteado pelos deputados Requião Filho, Missionário Ricardo Arruda, Broco, PRB, PPL e PSL, Pedro Lupion, governo, e Pérez de Mello, oposição. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia. Estando ausente o deputado Ney Leprevost, foram apoiados projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia, com exceção dos itens 13, 14, 15, 16 e 17. Primeira discussão dos projetos de lei nº 297, 298, 299, 304, 311, barra 2018, que foram retirados na pauta de ofício pelo presidente do item 18, Discussão Única do Veto nº 10, 2018, oposto ao projeto de lei nº 48, barra 2015, que recebeu o requerimento aprovado pelo plenário e foi retirado da pauta por uma sessão. Foi retirado pelo autor o requerimento adiado de sessão anterior do deputado Márcio Pacheco, protocolado sobre o nº 2.880, barra 2018. Foram adiados, na forma regimental, os requerimentos dos deputados Ademir Bir, protocolado sobre o nº 2.901, 2.902, barra 2018. Evandro Araújo, protocolado sobre o nº 2.941, barra 2018. Foram retirados pelos autores os requerimentos dos deputados Pedro Lupion, protocolado sobre o nº 2.923, barra 2018. Anibeli Neto e demais deputados, protocolado sobre o nº 2.955, barra 2018. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetidos ao plenário foram aprovados e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para terça-feira, dia 12 de junho, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão, em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 17 horas e 5 minutos, presidida parcialmente pelos deputados André Bueno e Elio Rush, registrada a presença de 53 parlamentares. É o que consta a ata, senhor presidente Adhemar Traiano. Em discussão, a presente ata, encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto ao primeiro secretário, está expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Ofício número 2145, de 2018, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado delegado Recalcate. Ofício número 129, a 144, todos de 2018, do gabinete da governadora, comunicando a sanção aos projetos de lei, número 244, 60, 88, 124, 159, 180, 183 e 196, de 2018. Também o 101, 406, de 2016, o 273, o 345, o 534, o 550 e o 562, de 2017, convertidos em lei dia 7 de junho de 2018. Ofício número 2167, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de pedido de informações de autoria do deputado Márcio Pacheco. Ofício número 2160, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cobra Repórter. Ofício número 2141, de 2018, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Márcio Pacheco. Ofício número 2180, de 2018, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Era só, senhor presidente. Horário do primeiro expediente, no deputado Anibeli Neto. Obrigado. 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 Senhor presidente, Adhemar Traiano, senhores membros da mesa executiva, senhores e senhoras deputados, nossos visitantes, sejam muito bem-vindos, funcionários da Casa, amigos que nos assistem pela TV Assembleia, subo nesta tribuna, nesta terça-feira, com muita tristeza, pelo falecimento de um grande companheiro político, de uma liderança regional, de uma liderança estadual, de alguém que, sem sombra de dúvida, deixará um grande legado na região de Goiare. Falo do meu amigo Sena. Mais precisamente, Antônio Bernardino da Sena Neto, escritor e ex-prefeito de Goiare. Com 76 anos, faleceu no início da noite desta segunda-feira, dia 11, na UTI da Central Hospitalar, em Campo Mourão, onde estava internado há 15 dias. Ele sofria por problemas cardíacos e teve complicações que ocasionaram a falência múltipla dos órgãos. O velório está sendo realizado na Câmara Municipal de Goiare. O prefeito desta cidade, Pedro Coelho, decretou luta oficial por três dias no município. Nascido em 5 de abril de 1942, no interior da Bahia, meu amigo Sena chegou acompanhado dos pais, ainda criança, em Goiare. Advogado criminalista, filiado ao MDB. Há 48 anos, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Goiare por duas vezes. Também foi presidente da ANCAM 12, prefeito de Goiare na gestão 2001-2004, e diretor-geral do DETRAN. Além de ter sido presidente do nosso partido no município. Falava nos seus discursos do orgulho da Constituição cidadã. Membro do Centro de Letras do Paraná, foi autor de diversos livros, O Porcenteiro, que, adaptado para o teatro, foi premiado nacionalmente Navegar é Preciso, cujo título foi inspirado na obra de Fernando Pessoa. Histórias que a vida me contou, a primeira coletânea de contos, Operação Terra Sem Mal, uma ficção tendo como pano de fundo o lendário histórico o caminho de P.A. Biru. E só o vento pode explicar, que alerta sobre os problemas ambientais que ameaçam o mundo. Recentemente, lançou o livro Histórias que eu não havia contado, uma coletânea de contos e crônicas, e desenvolveu o projeto Pé de Livro, visando o incentivo à leitura das escolas. Meus amigos, um homem do mais alto gabarito, sério, honrado, íntegro, pessoa que era cumpridora da sua palavra, alguém que deixa muitas saudades e uma lacuna, sem sombra de dúvida, em toda a região, e no nosso partido, principalmente. Quando se fala de Antônio Bernardino Sena Neto, não se pode esquecer de alguns de seus companheiros, Jaime Rodrigues de Carvalho, meu avô, Antônio Anibeli, meu pai, Antônio Martins Anibeli, e o nosso companheiro, deputado federal, Hermes Parcianello, ou Frangão. Político de verdade, de qualidade, aquele que dá orgulho para a população, e que, infelizmente, hoje, nós temos em falta. Pessoa que tenho a honra de chamar de meu amigo, meu companheiro, e que, no último ato público, e que estive com ele, se não me recordo, foi dia 2 de outubro de 2014, três dias antes da última eleição. Nós estávamos com, então, o nosso candidato, Roberto Requião, em Campo Morão. E eu era o único candidato a deputado que estava naquela reunião, com 500 lideranças de Campo Morão e região. E o Sena, então, fez um belíssimo discurso, que foi o melhor discurso disparado daquela noite, demonstrando a sua pujância, o seu vigor, o seu conhecimento, a sua sensibilidade, a sua capacidade de unir a cultura, a dignidade, a honradez com a política. Fica aqui, como eu já falei, uma grande lacuna. Em meu nome, em nome, tenho certeza, de todos os deputados desta Casa, em nome de minha família, desejo todos os sentimentos à família do meu companheiro Sena. Que Deus abençoe e que lhe receba com muita luz neste outro lado, que temos certeza que todos nós, um dia, estaremos lá. Vá em paz, meu amigo Sena. Próximo orador, ainda no pequeno expediente, deputado professor Lemos. Senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los, cumprimento a todos que acompanham pelos meios de comunicação, em especial, quem nos honra com suas presenças aqui na Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira, especialmente os servidores públicos, aqui representados. Somos milhares de servidores públicos do Estado do Paraná. Aqui tem uma representação. Os servidores estão acampados aqui em frente à Assembleia Legislativa e coincide também com o Palácio Iguaçu. Então, estão entre a Assembleia e o Palácio Iguaçu. Em vigília, em vigília, desde ontem de manhã, passaram a noite, estão fazendo uma reivindicação justíssima. A data base, ela é assegurada na Constituição Federal e está repetida na Constituição do Estado do Paraná. Nós temos lei estadual regulamentando a data base. maio já passou, é o mês da data base. Projetos de lei que tratam da data base, dos outros poderes, já foram recepcionados aqui na Assembleia, já foram lidos e já tramitaram nas comissões temáticas da Casa, receberam pareceres favoráveis e estão para ser votados a qualquer momento aqui nesta Assembleia. Ontem, estava na ordem do dia, o presidente atendeu o apelo dos servidores, que foi transmitido a ele por nós, deputados. Ele retirou de pauta e só voltará na segunda-feira da próxima semana. Um ato importante. agora, retirar de pauta não basta. É importante que a governadora encaminhe o quanto antes o projeto para esta Casa, para tramitar junto com os demais projetos, garantindo a inflação aos salários dos servidores do Poder Executivo. Os aposentados, pensionistas, e também o pessoal da ativa. Civis e militares são mais de 200 mil servidores, são mais de 200 mil famílias, portanto, passa de um milhão de paranaenses que precisam desta correção, que é a determinação da Constituição brasileira e paranaense. portanto, os números foram apresentados, os números demonstram que tem viabilidade, viabilidade financeira, viabilidade fiscal, então, portanto, não tem impedimento. a legislação, ela permite que essa reivindicação justíssima do servidor seja atendida. É importante dizer também que os servidores estão há dois anos e meio sem reposição salarial, não tiveram a reposição de 2016, não tiveram a reposição de 2017 e de janeiro até maio também não tiveram a reposição. Lembrando que os demais poderes não deixaram de fazer a reposição no período anterior e não deixaram de mandar para esta casa a mensagem para este período então há uma dívida com os servidores. Lembrar também que o governador Beto Richa ele fez reduzir a oratividade dos professores, reduziu de sete aulas da oratividade para cinco, dificultando o trabalho do professor, prejudicando a aprendizagem dos estudantes e ainda fazendo com que o professor tenha que ir para mais escolas para dar conta da mesma carga horária que sempre teve. Então é preciso devolver a oratividade dos professores. A oratividade. Deputado, vossa excelência passa a usar o horário do PT. Obrigado, senhor presidente. oratividade que está consignada em lei federal, lei sancionada pelo presidente Lula em 2008 e que estava sendo respeitada até o final de 2016, que em 2017 não foi respeitada esta lei federal. Esta lei vale para o Brasil. questionamentos feitos no Supremo Tribunal Federal não foram acolhidos. Esses pleitos contra a oratividade não tiveram o acolhimento do Supremo Tribunal Federal que determinou que a oratividade é um terço no mínimo da jornada dos professores da educação básica no Brasil, sejam municipais, sejam estaduais. Então, há um descumprimento de uma lei federal aqui no Estado do Paraná e nós estamos solicitando, junto com a PP Sindicato, que a governadora aproveite agora o recesso escolar de 15 dias no mês de julho para determinar a Secretaria do Estado da Educação que redistribua as aulas, devolva a legalidade aos nossos professores. Cumpra a lei. A oratividade ela é para o estudante, para o professor neste momento que vai para a escola, não entra na sala, ele fica preparando as aulas, ele fica corrigindo as provas que já aplicou, ele fica corrigindo os trabalhos que ele já aplicou aos estudantes e atendendo a comunidade também neste horário. Então, é uma jornada de trabalho, o professor não fica à toa, faz bem para a aprendizagem, para a qualidade da educação. Todos os estados e municípios e países que implementam mais oratividade melhoram a qualidade do ensino ofertado aos estudantes. Então, portanto, esse ataque à oratividade feita por Beto Richa é um ataque aos professores, mas especialmente aos estudantes do Paraná. Também, quando reduz o salário dos professores com contrato temporário, cujos professores em número de 20 mil, que já recebe o menor salário, ter o salário diminuído em quase 400 reais, é prejudicial ao professor, sim. Mas é muito pior para o estudante com o professor que ganha menos, ter menos condições de ter qualidade de vida, ter menos condições para ensinar, porque esse professor vai precisar arrumar um subemprego para complementar a renda que lhe foi roubada pelo governador Beto Richa. Ele roubou do professor da educação básica do Estado, possui o PSS, 400 reais por mês, então, meteu a mão no bolso desse professor, significa 7 milhões e meio por mês que ele determinou que fosse retirado do bolso desse professor. Isso está errado, precisa ser devolvido, tem um edital, o edital precisa de ser modificado com um aditivo e não precisa esperar mais nenhum dia dá para ser corrigido. também quando o Estado sonega a reposição salarial dos servidores, ele está devendo a dívida ela é reconhecida como uma obrigação de fazer pelo devedor, então, o devedor tem a obrigação de fazer. Assim como o Estado tem a obrigação de pagar as dívidas que contrai com fornecedores ou quando contrata uma empresa para fazer um serviço para o Estado, o Estado está devendo também aos servidores públicos que foram contratados e que precisam de receber corretamente como determina a Constituição brasileira. Então, tem a obrigação de fazer e a obrigação, neste caso, é da chefe do Poder Executivo, da governadora, e que precisa mandar para cá a mensagem o quanto antes para que possamos votar aqui nesta casa a reposição. Quando o governador Beto Richa sonegou, ele também meteu a mão no bolso do servidor. 2,7 bilhões foi tirado do servidor quando não lhe deu o reajuste merecido no ano passado. Então, não deu o reajuste em 2016 nem em 2017. Então, ele tirou do servidor 2,7 bilhões. quando meteu a mão no fundo de previdência dos servidores, tirou até agora mais de 5 bilhões. É do servidor. Quando meteu a mão na oratividade, tirou 40 milhões por mês. Está tirando. Só no ano passado 520 milhões. Veja para onde essa conta vai. E esse dinheiro, o governador fez farra com ele, distribuindo presentes que alguns municípios guardaram porque não estão precisando de usar. Eu visitei município que recebeu ambulância e não precisa dela nesse momento, pôs na garagem. Dinheiro de quem? Dinheiro tomado do servidor público. Isso está errado. Precisa ser corrigido. precisa ser corrigido. A exemplo de ambulância tem outros presentes também levados. Por isso, os servidores estão cobertos de razão. Tem todo o nosso apoio. Aqui, nesta casa, já se compôs maioria dos deputados a favor das reivindicações dos servidores, sejam dos professores e dos demais servidores. Por isso, esta casa não votará nenhum projeto para garantir revisão aos demais poderes, sem que chegue para esta casa para votar junto o reajuste dos servidores do Poder Executivo. Por isso, quero mais uma vez fazer um apelo à governadora Cida Borghetti para mandar o quanto antes o projeto, porque aí cessa a desconfiança, cessa também a inquietação no meio dos servidores do Poder Executivo. e aí possamos seguir nas escolas, nas unidades de saúde, em todas as unidades do serviço público, de todas as categorias do Estado do Paraná, em paz durante este ano 2018. Então, portanto, tem condição, tem amparo legal para atender as reivindicações dos servidores. E aí é preciso que a governadora acelere, porque senão perde o tempo. E aí avança no meio dos servidores o descontentamento. Então, portanto, a governadora não precisa dar continuidade ao governo Beto Richa. Ela pode e deve fazer diferente. Então, fica mais uma vez aqui o nosso apelo à governadora para o mais rápido possível fazer chegar nesta casa o projeto de lei para os servidores do Poder Executivo. E atender as demandas como da oratividade dos professores e também o salário do professor PSS devolvido no mesmo valor que ele recebia no ano passado. não há oradores escritos no pequeno expediente. Vamos ao grande expediente. Deputado Hussein Bacri Desculpa aí, senhor presidente. Quero fazer uma saudação especial aos membros da mesa aos demais colegas a plateia que aqui está tanto dos servidores públicos que reivindicam de forma justa aos alunos que aqui se encontram eu quero dizer que aguardamos ansiosamente essa mensagem governamental e estaremos a postos a qualquer momento para votá-la independente de recesso ou não. Senhor presidente, quando prefeito na cidade de União da Vitória me deparei numa situação com uma obra que foi objeto de investigação pelo TCU Tribunal de Contas da União a obra da chamada Ponte do Arco e me lembro muito bem que a época o ministro foi à União da Vitória eu não tenho certeza se era o ministro Augusto Nardes ou algum outro ministro do TCU e a Ponte do Arco uma ponte de vital importância para a nossa cidade todos sabem os graves problemas que tinham na Vitória e tinham a época por conta das cheias do Rio Iguaçu e lá o ministro me disse o seguinte deputado eu estou encontrando problemas aqui na documentação dessa obra mas se eu suspender a obra nunca mais vai acontecer União da Vitória não vai ter mais essa obra portanto eu tenho que ter o bom senso de aplicar as sanções ser necessárias ser comprovadas mas não para a obra e por que que eu estou falando desse assunto que eu estou me remetendo a um problema verificado aqui no estado do Paraná uma estação de tratamento Tadeu Venere você que é nascido em União da Vitória a Nibere que também tem sua base lá no denominado bairro São Bernardo onde a Sanepar construiu uma estação de tratamento há muitos anos atrás que ficou defasada subutilizada produzindo mau cheiro uma estação que inclusive foi objeto de várias reuniões da cidade o paroco da comunidade enfim uma mobilização total até o ponto que chegou-se à conclusão de que era necessário a Sanepar fazer os investimentos os investimentos lá e no bairro São Cristóvão somavam a época ou somam ainda se eu posso dizer 33 milhões de reais e a licitação foi feita feita a licitação obra que começou e surpreendentemente surpreendentemente de uma hora para outra foi objeto de uma decisão do conselheiro Nestor Batista depois levada ao tribunal que suspendeu a obra desde o ano passado obra suspensa e para economizar o tempo de vossas excelências a obra foi suspensa o dinheiro que foi aplicado está perdido não se utiliza mais nada as condições são as piores possíveis em União da Vitória e não se dá uma solução se vai continuar ou se vai abrir uma nova licitação e o prejuízo de quem que é é da população de União da Vitória e eu estou aqui hoje, senhor presidente em nome dessa casa para fazer um registro a bem da verdade eu tenho compromisso só com a verdade se me custar alguma coisa esse pronunciamento que eu vou fazer aqui hoje pode até custar eu não nasci de deputado e não vou morrer deputado mas eu quero a verdade porque me soa muito estranho esse conselheiro Néstor Batista tomar essa atitude me soa muito estranho porque correm várias versões não republicanas de que essa decisão teria algum cunho que não o cunho republicano portanto quero fazer um alerta aqui dessa tribuna que fui até lá tentei, senhor presidente eu não tenho ligação porque eu não sei nem quem ganhou a obra não me interessa não quero saber eu só quero saber que a população seja atendida mas eu quero dizer o seguinte eu tentei três vezes falar com ele, senhor presidente é um desrespeito para essa casa aqui para todos nós que o tribunal de contas e eu não posso generalizar que é um braço dessa casa preste um mau atendimento como esse portanto quero deixar registrado aqui e ainda me aprofundei na vida desse tal conselheiro Néstor Batista que deveria deveria ter o mesmo comportamento quando um dos seus se não me engano o seu genro está sendo acusado de quando comandar a Uega Engenharia ter aplicado 160 milhões de reais por quatro anos num fundo e quero saber se o tribunal de contas do estado do Paraná tomou alguma atitude quero saber se tomou portanto não tem legitimidade nenhuma para parar a obra em lugar nenhum enquanto não tomar uma atitude dentro da casa é essa isonomia que eu quero não fica perseguido o prefeito por vírgulas que estiúnculas para ficar na mão de alguns e daqui para frente o enfrentamento será esse doa quem doer se necessário for vamos reeditar aqui nessa casa aquela lei que impede que alguns apadrinhados possam ter parentes seus segurando os prefeitos esse é o tom daqui para frente fiquei com muito respeito procurei ter o respeito e não tive o respeito por parte do tribunal de contas eu quero ver se o tribunal de contas tem legitimidade agora para julgar alguém enquanto não decidir dentro das suas hostes o que fazer com esse genro do conselheiro Nestor Batista eu estou dando nome sobrenome aqui porque eu não tenho medo da verdade aplicou 160 milhões de reais na Uega Engenharia que é uma empresa ligada a Coppel por quatro anos num fundo que bacana né então é isso a partir de agora vamos iniciar uma cruzada que doa quem doer eu prefiro largar a mão de ser deputado que tem que conviver um absurdo com uma barbaridade dessa prefeito se milhando muitas vezes para ditos conselheiros que se imaginam donos da verdade não são donos da verdade portanto primeiro olhem para suas mazelas para os seus problemas internos senhor presidente era isso que eu tinha para dizer e essa vai ser minha postura vou cobrar agora estou fazendo um requerimento para cobrar da CNEPAR agora uma resposta do que foi feito com aquele povo que está sofrendo com a estação de tratamento eu quero saber uma resposta se tem alguma resposta objetiva ou não agradeço a todos muito obrigado registro a presença na casa dos alunos do ensino médio do colégio SESI Afonso Pena acompanhados pelos professores Carolyn e Paulo sejam bem vindos aqui horário das lideranças PSB PSC PMDB PSDB Bloco PPS PTB PRP Bloco PP PMN Bloco PRB PPL PSL Bloco PDT Podemos Solidariedade DEM PSD Liderança da oposição Deputado Anibel Neto Deputados Senhoras Deputadas Nossos amigos que nos visitam aqui sejam muito bem vindos Inicialmente gostaria de encaminhar solicitando a nossa governadora Cida Borghetti que faça um esforço sobrenatural para conseguir fazer a reposição dos nossos servidores públicos veja por qual motivo eu encaminho nesta linha quando se passa o primeiro ano e não se faz uma reposição deputado Recalcate fica com um déficit de repente vamos para o segundo ano o déficit aumenta e posso aqui dizer sem medo de errar se ela não encaminhar esta mensagem que nós fizemos os deputados da oposição nós fizemos uma emenda aqui a LDO mas se ela não encaminhar a participação dela nesse processo é muito pior do que o ex-governador porque vai para o terceiro ano sem reposição e o déficit é muito maior algo que não pode acontecer portanto nós vemos aqui em nome de toda oposição com muita humildade mas com muita responsabilidade solicitar que se resolva este problema a ambulância a obra tudo isso é fundamental mas dar a dignidade para essas pessoas que há três anos não recebem nem a reposição é algo contra todos os princípios que aprendi na minha vida portanto nós gostaríamos de fazer também neste dia de hoje esse apelo até porque ontem outros parlamentares fizeram a mesma linha de raciocínio eu estava muito gripado ainda estou um pouco mas não poderia deixar de subir à tribuna e fazer esse encaminhamento solicitando que isso se resolva na semana que vem e que como falou o líder do governo Pedro Lupion a paz se restabeleça no estado do Paraná e ela demonstre que não é continuidade daquilo que veio nos sete anos atrás que ela é diferente que ela sabe atender a causa pública e que efetivamente ela merece o respeito de todos os servidores públicos do estado do Paraná também gostaria de de fazer um pedido de não um pedido de explicação porque não é pra mim que eles têm que se explicar e sim pros seus eleitores presidente Traiano nós ontem aprovamos a Assembleia aprovou com o voto contrário dos onze deputados que sempre tem esse respeito com o dinheiro público e de repente a bancada do deputado Ratinho Júnior ela acabou votando favorável à subemenda que dava o prazo até o dia 22 de junho veja eu gostaria que alguém pudesse usar o horário talvez provavelmente do governo porque ontem votaram com o governo ontem votaram em favor do que eles entendiam mas na semana passada eles defendiam que poderia dar problema para todos os prefeitos que os prefeitos teriam problemas no tribunal de contas que era algo errado era algo que feria a legislação e que de repente poderia ser mandado será feito um decreto do executivo para resolver a questão da liberação dos recursos ou também poderia ser feita uma mensagem do executivo por que que não foi feito isso por que que foi feita uma lei aqui da assembleia legislativa eu gostaria que me explicasse até porque nós temos que aprender alguma coisa quando não temos esse conhecimento por favor me expliquem me clareiem porque isso não está legal como é que um candidato um pré-candidato a governador ele encaminha de uma maneira depois encaminha de outra chega no plenário ele vota o item 3 da pauta as 16 horas e 51 minutos o item 3 e o item mais importante da pauta as 16 e 59 ele não está no plenário de uma pasta que ele cuidou com todos os prefeitos da liberação de recursos nós precisamos saber o deputado Ratinho Júnior é uma liderança que merece nosso respeito merece nossa colaboração mas é importante que se clareie o que está acontecendo se clareie o que está acontecendo para que nós possamos entender possamos entender como que isso passa para o povo paranaense já vou responder se melhor a parte mais adiante deputado mais adiante de repente a gente imagina que quando se vem uma proposta de que os recursos que são aplicados pelo poder executivo eles não vão ter nenhum tipo de problema deputado Nereu Mora eles mudam fazem uma emenda para se resolver os problemas todo mundo fica preocupado e na subemenda todo mundo aceita parece que o interesse público não está mais em primeiro lugar parece que o interesse está em atender os prefeitos em atender os compromissos eleitorais sendo que os nossos servidores não recebem a reposição que tem direito não é correto não é íntegro não é justo não é assim que eu entendo que deva ser feita a boa política não é assim que eu aprendi a fazer política não é assim que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa representando a população paranaense tentando honrar o nosso voto tentando honrar com dignidade a nossa trajetória uma parte deputado como sempre mais adiante por favor meus colegas deputados é importante que nós tenhamos uma linha de raciocínio é importante que nós tenhamos uma linha de raciocínio para que de repente uma hora bate o vento aqui vota desse jeito de repente bate o vento lá vota de outro jeito não pode acontecer assim não é assim que nós entendemos que deva ser feito eu estou aqui como já falei duas ou três vezes nessa tribuna eu não estou preocupado com a próxima eleição eu estou preocupado para honrar os votos que tive na eleição passada independente independente do que vai acontecer nas eleições se eu tiver a honra de ter mais um mandato independente se eu for o governo ou oposição ou situação eu vou trabalhar para a reposição dos servidores públicos é assim que se faz política tendo lado tendo posição e não conforme o vento ela muda muito obrigado não deu a parte ele eu ia perguntar o dia que você me disser eu peço a assessoria que zera o painel assessoria zera o painel vamos fazer registro de presenças questão de ordem deputado traiano só lembrando que a semana passada esse deputado que brada a tribuna votou sim o projeto não cabe a questão de ordem deputado marcio liderança do governo liderança do governo declina por favor senhores deputados vamos fazer registro de presença projetos que necessitam de apoiamento deputado Anibeli Neto concede o título de utilidade pública associação esportiva e cultural viva a vila concede no município de Goiere um projeto de lei de autoria do deputado Evandro Júnior institui a política de mobilidade por bicicletas no estado deputados que apoiam permaneçam amistão apoiado há duas redações finais votação simbólica item número um redação final do projeto de lei 223 item número dois redação final do projeto de lei 554 deputados que aprovam permaneçam como estão os controles se manifestem aprovado item número três terceira discussão do projeto de lei 704 autoria deputado Stephanie Júnior concede o título de utilidade pública associação ajude focinhos em Curitiba para serem favoráveis das comissões com emenda da CCJ vamos apreciar neste turno a emenda aprovada em segunda discussão em discussão em votação votando votando votação encerrada senhores deputados 40 votos sim está aprovado o projeto e a emenda item número quatro terceira discussão dos projetos de lei autoria deputado Adhemar Traiano e Cláudio Romanelli altera o artigo 11 da lei 19.361 de 20 de dezembro de 2017 que dispõe sobre os procedimentos de transparência eficaz e segurança jurídica para transferências voluntárias de recursos financeiros do estado do Paraná aos municípios paranaenses e aos consórcios públicos municipais no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano pareceres favoráveis com emendas de plenário com parecer favorável da CCJ na forma de subemendas vamos apreciar desse turno as subemendas aprovadas em segunda discussão em discussão vamos votar não senhor presidente votando não pedimos voto sim senhores deputados voto sim presidente está votando a subemenda ou o projeto perdão as subemendas ilustre deputado Márcio está tudo bem eu só quero encaminhar já estamos em processo de votação deputado não há mais como encaminhar a Inês é morta nós estamos votando em terceira discussão esse projeto a Inês é morta explica para o deputado a Inês é morta senhor presidente Deus não ajuda quem dorme eu peço ao líder do PSD deputado Márcio Nunes que oriente a sua bancada a votar sim já orientei sim todo mundo sabe por que obrigado deputado Márcio Nunes deputado Márcio depois o excelência encaminha o projeto visão republicana excelência parabéns eu estou encerrando a votação votação encerrada 36 votos sim 10 não estão aprovadas as subemendas item número 5 primeira discussão do projeto de lei 603 da autoria deputado Márcio Pacheco institui o dia do paradesporto no estado do Paraná em discussão em votação votando ali tem um computador já o F02 para lá aqui nada para variar sabia que ontem a TV não me filmou acho que sim não 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 me filmou aquele lá foi a minha secretária que fez o vídeo a TV não tem sim votação encerrada 41 votos sim está aprovado o projeto item número 6 primeira discussão do projeto de lei 221 autoria da deputada cantora Mara Lima cria a semana estadual de conscientização e orientação sobre o lupus em discussão em votação votando é cerrada a votação senhores deputados 43 votos sim está aprovado o projeto item número 7 primeira discussão do projeto de lei 247 deputado Cláudio Palozzi institui o roteiro turístico do apertado do rio Piquiri e corredeira dos índios em discussão em votação votando temos alguns deputados que não votaram ainda no apertado do rio Piquiri votação encerrada 42 votos sim está aprovado o projeto item número 8 primeira discussão do projeto de lei número 90 autoria autoria deputado Luiz Carlos Martins concede o título de cidadão benemérito do estado do Paraná o doutor José Cândido Murici em discussão em votação votando e aí Votação encerrada 40 votos sim Está aprovado o projeto Item número 9 Discussão única do veto Número 10 Autoria, deputado Nele Prevô Da nova redação Os artigos 1º e 5º Da lei 12.945 De 5 de setembro de 2000 Que institui o Fundo Estadual do Meio Ambiente Em discussão, o veto Para discutir, presidente Para discutir, para encaminhar Deputado Pedro Lupion Líder do governo Senhor presidente, senhores deputados Entendo a boa intenção Do projeto de autoria do deputado Nele Prevô, porém todos os pareceres Da Procuradoria do Estado e também Do Fundo Estadual do Meio Ambiente São contrários ao projeto justamente Por ele afrontar A destinação efetiva Do Fundo Estadual do Meio Ambiente O deputado Nele tentou incluir Uma outra categoria Dentro dos recursos Oriundos desse fundo A termos que eu peço Que os senhores parlamentares Mantenham o veto Da governadora Cida Borghetti Votando sim Deputados favoráveis Deputado Marcio Vai encaminhar? Vai encaminhar Deputado Nele Prevô Não está presente no plenário Mas o deputado pediu Para que se pudesse derrubar o voto Então eu gostaria de encaminhar A nossa bancada do PSD A derrubada do veto Deputados favoráveis A manutenção do veto Votam com a expressão sim Os contrários Com a expressão não Votando Pedimos o voto sim Senhores deputados O que é o voto sim 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 Ainda há alguns deputados que não votaram. Está errada a votação, senhores deputados. 27 sim, 16 não. Está mantido o veto. Obrigado, senhores deputados. Requerimentos. Com sua discussão adiada, requerimento do deputado Ademir Bir. Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado... Eu havia pedido para adiar ontem, através da discussão do requerimento, e acabei de conversar com o deputado Ademir, se ele gostaria de encaminhar o requerimento ou se eu traria para ele a resposta sem a necessidade da votação, houve a concordância que eu posso encaminhar-lhe a resposta. Então, passo a palavra ao deputado Ademir Bir. Correto, senhor presidente. Eu retiro no acordo feito aí com o líder Lupião. Retirado pelo autor, requerimento do deputado Evandro Araújo, pedido de informação e secretário de Estado da Educação. Encaminho a resposta ao parlamentar, senhor presidente. Presidente, retiro para avaliar a resposta. Ok. Requerimento retirado pelo autor, deputado... Deputado Ussem. Para discutir, presidente. Adia-se na forma regimental. Deputado Tadeu. Igualmente, presidente. Para discutir. Adia-se na forma regimental. Nada mais havendo a ser tratado, marco outra sessão para o dia de manhã, com a seguinte ordem do dia. Redação final dos projetos de leis números 826-286-312. Segunda discussão dos projetos de leis números 603-221-247 e 90. Primeira discussão dos projetos de leis números 714-708. E discussão única do veto número 11. Levanta-se a sessão. O leitura-se a sessão. O leitura-se a sessão. O leitura-se a sessão. Pode levar a ser sabio 929-289. O leitura-se a sessão. É a sessão. Obrigado.